Ai, vamos, vamos, porque nós já estamos aqui e também já estamos sem os nossos chapéus, sem as nossas coisas de falas, também sem as nossas... Estamos sem o nosso bom senso, estamos feias, estamos apáticas e estamos completamente sem graça, igual a você, é, igual a você, pois vocês dois estão com a escada. Por que é uma escada, Fauna? Ai, cuidado com a escada, Fauna, desculpa, Flora, eu não queria nada. Que primeiro é uma escada, não é? Ai, Fauna, exatamente por esses nós não precisamos de uma escada, viu? O que poderia ter acontecido e vocês? Vocês? Ai, eu sinto o motor. Não é esse odor, Fauna, eu sinto, eu sinto um motor e... Me deem as varinhas. Que varinhas? É. Que varinhas? Olha, que varinhas, as suas varinhas! Não tem varinha. É. Não tem varinha. Sei, varinha sim. E vocês vão me dar, senão... Você não quer cuidar o quê? Senão, vocês dois vão cuidar da bebê? Sozinhos! Eu quero cuidar da bebê! Você quer cuidar da bebê? Vamos lá! Ai, que legal! Que na fera! E você quer cuidar da bebê? Você quer cuidar da bebê? Com uma conjeção, é claro, minha amiga. O quarto vai ser azul. Ah, vai ser nossa! Ah, vai ser azul, cara amiga! Nossa, primavera! Agora! Nossa, você vai ter... Quarta de outras cores, como... Eu falei que tinha sentido, mudou. Pra trás. Primavera, quartíssimo. O quarto. Primavera? Tras e sem. Primavera, azul! 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 Flora! Aham! Aham! Flora! Por que eu não vou fazer minha marinha? Não quero me dizer Criatura, mas que coisa Tá certo, agora temos que pensar O que mais viemos fazer aqui? O bebê! Claro, o bebezinho! Ela? Tá certo, já temos um quartinho Agora o que mais se precisa Para cuidar de um bebê? Comida! Falta para pegar o coca Para beber, pode deixar Que lindinha, né? Querida! Aurorinha, né? Amadinha mesmo Que linda Canta, Flora! Que feitiço mal feito! A bebe continua Você é uma invejosa Pois o quarto vai ser rosa Eu não quero Ricardo Mas... Exato Ai... Caralhinha Você podia admitir de uma vez por todas Que no fundo você gosta mesmo É da minha coca Chaca feia mamada por trás Chaca velha Chaca, 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 chaca Meninas! Eu trouxe a coca Meninas! Eu trouxe a coca! Meninas! Putz! E agora? Aurora! De volta eu trouxe a coca! Ah... 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 A gente pode planejar várias coisas A gente pode planejar várias coisas verdes A gente sabe a gente faz um choval verde A gente faz um quarto verde A gente faz... Ah... O que que a gente pode ter de azul rosa? A gente não sabe o pratinho no máximo O que é o seu signo? Vamos ser verde! Ah... Aurora! Aurora... Aurora... Tio... 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 Aurora... A gente pode comprar vários conjuntos verdes! Tio... 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 Você vai morrer de fumo Se continuar sendo cuidada por esses malucos Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.